Durante a semana ela fica quietinha, pro pai poder deixar Chega sexta-feira ela vai pra mangueira, pra poder sentar Avisa que tem até festinha, e mostra o convite O b... já falou que ela já tá sentando Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Entre todas que estão presentes, ela é melhor Só que essa be de lança cheia de ouro, ela nunca está só As melhores bebidas ela bebe, e quem olha não esquece Pode, pode ter certeza que já tá na mira do chefe Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Durante a semana ela fica quietinha, pro pai poder deixar Chega sexta-feira ela vai pra mangueira, pra poder sentar Avisa que tem até festinha, e mostra o convite Já falou que ela já tá sentando Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Entre todas que estão presentes, ela é melhor Só que a sábia é de lança, cheia de ouro, ela nunca está só As melhores bebidas ela bebe, e quem olha não esquece Pode, pode ter certeza que já tá na mira do chefe Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Senta na pique, pede mais, vai relaxa na pique, pede mais De quem que eu tô falando é da filhinha do papai Pai!